eu acho que essa pandemia teve lições pra mim valores, um bom dia um abraço oi como é que tá, tudo isso faltou eu teve pessoas que eu todo dia fazia aquele caminhar ai de mim se não fosse meu filho afrodil que a música dele é várias queixas foi uma música que estourou e pouquinho o dinheiro foi entrando eu com o cartão dele minha mãe pode tirar o que a senhora precisar não só a música como o carnaval também que ele fez 2020 o cartão dele ficou comigo quando ele viajou antes da hora que tinha que viajar porque senão a pandemia ele não ia poder entrar mais na Suíça ai ficou o cartão dele na minha mão foi o que salvou eu e meu filho caiu daí depois começou uma namoradinha e eu disse olha você não vai sair porque você tem asma você tá gordinho eu não vou perder você não você vai ter ficado em casa converse com o pai dela se ele quiser deixar ela aqui a gente cuida mas você não sai daqui foi aí que veio o Miguel que tá com o ano Miguel é terrível Miguel só falta tirar meus cílios do lugar então a senhora é responsável por Miguel por Miguel é praticamente direta imagina e quando a gente sai dessa pandemia que a gente chega podendo ter a liberdade de sair sem máscara de falar com as pessoas de abraçar de tocar a gente a gente sentia até medo de até hoje você ainda sente um receio de vez né e quando chega carnaval depois de dois anos gente é muito é muito forte você vê o povo trabalhando ali catando suas latas vendendo suas cervejas o artista em cima do trio a gente bota no nosso corpo pra falar é muito gratificante né você se transforma você é outra pessoa depois de dois anos ali aí eu queria amanhecer na rua é eu sei que quando eu saí do trio do Lodo no último dia aí tinha um homem procurando uma Maria eu quero Maria eu já vi rodando por cima dele eu disse ah meu filho sou a Maria sou eu né que é essa essa coisa da gente esse 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 tocar que a gente tem gostoso né sim meu Deus do céu né foi muito bom o carnaval salve potência beleza já assistiu o corte aí pô então deixa o joinha se inscreve no canal tamo junto e se inscreve no canal e aí Legenda Adriana Zanotto